Alexandre XRE300, chegando na cidade de Bonito, Pernambuco Lugar que realmente é bonito, cara, é bonito Pra onde você olhar, é bonito, é bonito Essa calçada aqui é perigosa, viu A noite pode provocar um acidente Chegamos a bonita, tem um cavalo ali mecânico, né, um laranja mecânica E chegamos aqui, ó, na entrada Na entrada da cidade Deixa eu só ver aqui onde é que eu entro de verdade Vire à esquerda Se eu fosse escutar isso aí, eu já tinha passado, né, não? Aqui é a cidade de Bonito, cara Vamos passar aqui por esse centro urbano Pra depois pegar a zona rural ali Antigamente era Paralelepípedo Acredito que esteja asfaltado agora Pelo menos uma parte E algumas partes não podem asfaltar porque é área de proteção ambiental E não pode ter asfalto E o asfalto é óleo, né, ele contamina o solo Hoje é sábado, deve ter feira, né Em 200 metros Vire à direita na Avenida Joaquim Nabuto Vire à direita na Avenida Joaquim Nabuto O que foi que houve, meu filho? Foi que o guarda está gesticulando ali Em 300 metros Vire à esquerda na rua Luiz Eliezer Vire à direita no YouTube Vire à direita na Avenida Vire Vire à direita no YouTube Vire à direita no YouTube Vire à direita no YouTube Upar6 Vire maul O que é isso? O GPS tá mandando que eu tô fora da rota, mas o que eu tô vendo aqui é que eu tô indo na rota Inclusive eu obedeci as placas de sinalização que tá indicando esse e o caminho Acabei emendando com a rota original do GPS Pronto, aqui a gente tá pegando aqui a zona rural Calçamento paralelopípedo Tem alguns remédios de asfalto Deixa a viseira aberta só um dedinho pra entrar a brisa Tá vendo aí na frente, né? Mototaxi com a mãe com bebê de colo, cara Complicado, né? É recém-nascido O transporte aqui deve ser pecário, né? Pecário assim, o tempo, né? O tempo... O tempo de um... De um veículo pro outro deve ser longo, aí acaba pegando suas motos Com a criança aí é complicado Com a criança aí é muito bom É muito bom E aí? E aí? É isso aí? E o GPS por aqui ele se perde, garoto O GPS está perdido Eu sei que se vire Aqui acho que vou ser muito fechado, eu prefiro ir mais devagar Do que bater de frente com alguém Agora é um pedaço de asfalto Só remédio mesmo Olha a visão 500 metros É 500 metros o que minha filha? É Hahahaha O GPS está à esquerda Carro de cana do mirante E aí o lugar é bonito ou não é? Hahahaha É Eu queria falar contigo aí Mas... Deixa eu desligar aqui É não, é vibração Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau